Bem, acho que eu tô conseguindo aqui, acho que eu tô conseguindo mexer, deixa eu pôr eu aqui no cantinho pra não atrapalhar muito. Então, o site, o link, é outro link ou é o mesmo link, pessoal? Pessoa que tá na live, entrar no YouTube e pegar o link novo. Então, deixa eu entrar aqui no YouTube e pegar o link novo da live, antes da gente começar. Porque, gente, é assim, né? Eu fiz calhada. Vamos lá, vamos mudar isto, vamos arrumar. O bom é que meu WhatsApp não tá abrindo, tá tudo fácil hoje, assim, né? Meu WhatsApp não tá abrindo na minha máquina pra facilitar a minha vida. Mas vamos lá. Pessoal, vocês vão ter que entrar aqui no YouTube e pegar o link novo, tá bom? Porque eu acabei encerrando a outra live, porque deu um problema aqui e eu fiquei apavorada. É normal. Acontece que a gente faz isso mesmo. E aí, né? Faz isso e ferra. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo alterar o link aqui no... Vou utilizar pra vocês irem direto. Eu não consigo alterar. Teria que abrir um outro. Vamos abrir. 3101. Jogê de hoje. Create. Copy. Salve. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Já vamos lá, pessoal. Já vamos começar, tá bom? Aqui no site, vocês podem passear bastante, tá? Vocês podem passear bastante nesse site. Tem bastante coisa aqui. Depois que vocês conseguirem fazer o registro de vocês, faz sim. Aqui, meus veículos. É quando você seleciona os veículos que você quer, da forma que você quer. Se você tem alguns... Se você tem alguns bids, pré-bids, né? Bids são lances, tá bom? Então, se você tem algum pré-bid aberto. Se você está esperando algum live action. Vou ensinar a vocês como que vocês fazem pra salvar. Ou algum leilão que vocês estão assistindo, estão interessados. Você vai aparecer tudo aqui. Aqui, status. São os leilões que você está ganhando. Ou os leilões que você já está fora. Você entrou, mas você está fora. Não está disponível aqui pra nós, porque a gente não tem autorização pra comprar, né? Então, ele não vai habilitar isso aqui pra mim. Porque nós não somos dealer. E nós também não estamos efetuando como compradores. A gente custa, acho que custa 200 dólares pra você se cadastrar aqui. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Pra você se tornar um comprador. Mas pra você se tornar um comprador normal, você vai ter acesso a alguns tipos de carro. Você vai perceber que durante o leilão, alguns carros você só consegue comprar se você tiver o dealer, ok? Que são os interessantes. Aí você tem aqui, ó. Leilões todos hoje ou amanhã, ok? Branch, vamos ver aqui. Não está abrindo aqui pra mim. Ok. Depois nós vamos abrir o leilão do próprio dealer aqui no site pra vocês verem. E vai estar todas as funções abertas aqui. Vai ser mais fácil. Aqui é o que importa. Veículos. Você pode dar um search. E você vai encontrar aqui muita coisa. Olha aqui. Muita, muita, muita coisa. Eu vou até tirar eu, a minha carinha aqui. Deixa eu dar um ride aqui. Pra vocês verem melhor. Vamos lá. Nossa, eu estou aprendendo a mexer, gente. Eu estou ficando orgulhosa aqui de mim. Olha a quantidade de carros que tem. Gente, isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura. Olha lá, uma macerate. 2015, Ford Focus, GMC. Tudo que você imaginar, passar pela sua cabeça que exista no leilão, aqui tem. Ok? Então nós temos algumas opções aqui. Nós temos o Buy Now. Que são carros que você já tem um lance meio que pré-definido. Depois o Marcelo vai estar entrando aqui com a gente. Vai estar explicando com mais detalhes isso. Você tem aqui Run and Drive. O que quer dizer isso? São carros que você liga e eles estão rodando. Estão funcionando. Mas isso não quer dizer que você compra e vai lá e busca e sai rodando com ele. Você precisa retirar os carros com guincho. Com frete. Nós vamos estar falando disso também com mais detalhes pra vocês. Título limpo são carros que não são salvage. Carros que são salvage são carros que em algum momento deu um dano que é considerado salvage. Ou seja, quando deu perca total, alguma coisa nesse sentido. E ele fica com o título salvage. Mesmo que o carro for recuperado totalmente, ele continua com o título salvage. Isso tem alguns problemas assim. Às vezes na compra é um carro que vale um pouquinho menos. E também pra você fazer o seguro desse carro, ele acaba sendo um pouquinho mais caro. Ok? Mas tem muitos carros salvage que estão muito bons. Às vezes um carro... O carro aqui nos Estados Unidos, pra ele virar um carro salvage, ele não precisa de muita coisa. Uma batidinha dessa aqui, ó. Ele já se tornou um carro salvage, tá vendo? Mesmo que ele tiver com o motor funcionando, tiver tudo bom com esse carro aqui, ó. Ele já se tornou um carro salvage. Isso aqui no Brasil é um carro que, nossa, totalmente aproveitável, né? E olha esse cruz, pra você ver, ó. A gente tem aqui as fotos, tá vendo? Quando você se interessar pelo carro, que você clica nele, você tem todos os ângulos do carro. As fotos internas, foto da frente, tá vendo? O painel, os bancos, traseiro, todos os dados, né? Vou ver se tá aparecendo aí pra vocês certinho. Todos os dados do carro. Foto do motor. Foto das etiquetas do carro da lateral, dos documentos. Chave, e quando tem chave reserva também, é difícil aparecer chave reserva. Às vezes aparece. E olha que interessante. Existe uma filmagem do motor ligando, ó. Olha que top. E você pode ver que o carro está funcionando. Esse é o carro aqui que tá top, né? Vou fechar aqui. Só não fechar a janela de novo, né? E aqui nós temos algumas informações interessantes. Praticamente tudo do carro, de informação, vai estar aqui. Nós temos aqui, ó. Onde ele está? Miami Beach, Flórida. Tá vendo? Esse carro está na Flórida. Aqui nós temos o V-Number do carro. Que seria o que a gente tem no Brasil. Seria o chassi, né? Do carro, seria o número do chassi. Aqui a gente usa o V-Number, ok? Deixa eu ver aqui se está dando certo o link. Que eu estou passando para o pessoal do grupo. Só dá um número de dinheiro para mim. Vamos lá. Estamos no ar? Estamos no ar? Estamos no ar? Vamos lá. Vamos ver aqui se está dando certo. Eu preciso passar o link para os grupos. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Continuando aqui. Passar aqui para a Cíntia, gente. O link mesmo. Enquanto vocês olham aí, ó. Olha quanta coisa que vocês conseguem observar. Então nós temos perca, outros, né? Porque aqui ele pode falar motor, transmissão e outras coisas. Aqui, ó. Principal dano do carro. Principal damage do carro. Front end. Ou seja, a parte da frente do carro, né? Que a gente viu aqui na foto. Vou pegar uma foto aqui de frente. Olha lá. Essa aqui foi a principal dano do carro, é esse, né? O título do carro está limpo. Ele não deu salvage. Então é um carro que está com título limpo. Run and drive. Ou seja, é possível já chegar e dirigir. As chaves estão presentes. A gente já vai falar o que a gente está achando, né? Ó. Arbex. Intacto. Odômetro. Odômetro é a milhagem, né? Quantos mil milhas o carro tem? Ele está com 102 milhas. Não está atualizado, mas deve estar mais ou menos dentro dessa faixa. Nós temos aqui toda a descrição do carro. Tudo o que importa no carro está aqui. Cor, console, tal, 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 os dados, tal, 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 tal. E você ainda pode ver mais sobre o veículo. Tem muita, muita, muita coisa. Muita informação sobre o carro, tá bom? Você precisa perder esse tempo olhando as suas informações. Não compre na emoção. Tá bom? Então, olha, você não pode comprar esse carro se você for um visitante. Ou seja, nós temos que fazer um upgrade para a gente se tornar um comprador. Essa compra que eu tenho aqui não é de dealer, não é de comprador, mas eu estou mostrando para vocês que a gente consegue ver tudo isso. Então, você como uma pessoa leiga ou uma pessoa que não é profissional no setor de carros, você pode estudar o carro que você quer comprar e futuramente você entra em contato com a gente o dealer vai estar falando com você e vai estar te explicando como que funciona. Então, olha aqui, preço, buy now price, 3 mil dólares. Se você quiser comprar esse carro agora, você compra esse Cruze 2018 do estado que ele se encontra por 3 mil dólares. Você dá o lance, o carro é seu, ok? E se você for participar do lance, do leilão, ele está a partir de 650 dólares, ok? Você pode dar um pre-bit, de repente você vem aqui e já dá esse lance de 650 dólares e quando esse carro entrar no leilão, você já vai saber, o seu lance já vai estar lá. Se ninguém der o lance, esse carro já é seu por 650 dólares, tá bom? E o buy now é se você não quiser nem que ele vá para o leilão, você já dá o buy now, você já compra ele, tá bom? E você adiciona ele aqui na sua watchlist, ele vai aparecer para você lá naquele particular lá que tem os seus dados, tá bom? Você pode requerer uma inspeção no carro, se você tiver alguma dúvida, se você quiser que um mecânico vá até lá, tire alguma dúvida, Você tem aqui, ok? Todas essas informações, tá aqui o carro, nós visitamos ele, ele vai te mostrar algumas coisas parecidas, ainda não está aparecendo porque é a nossa primeira visita aqui, né? Mas logo ele vai encher. Então aqui você tem carros, motos, pick-ups e trucks, que são caminhonetes, trucks heavy, heavy trucks, que seria caminhões, ônibus, RVs, trailers e mais, tá? Tem muita coisa aqui, você pode passear, na hora que você fizer o seu cadastro, você passeia aqui e vê o que você gostaria, o que te interessa, tá bom? E aqui, finalmente, nós temos os leilões, como eles acontecem. Nós temos aqui o live options, que são os leilões ao vivo, que é o que a gente vai estar mostrando para vocês. Nós temos os leilões compra agora, tal, 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 e aqui são várias outras opções que a gente vai estar falando mais tarde, ok? E aqui é o seu dashboard, que é aqui onde você tem lá, ó, os seus veículos. Aquele veículo que eu salvei, ó, ele vai aparecer aqui, tá vendo? Ó, Micah, tem gente aqui para mim, por favor? Então a gente tem aqui... Fica de volta, vê o que a gente precisa. E a gente tem aqui o veículo que a gente salvou, tá bom? Aqui, vamos lá. Lives. Vamos para as lives. Aqui nós temos os leilões, ok? E nós temos, ó, tá vendo não? Public action. É leilões que são abertos aí ao público, tá? A maioria, vocês vão ver que ele é só para dealer mesmo. E aqui são todos os leilões que estão acontecendo, pessoal. É muito leilão, é muita coisa, é muita informação. Precisa perder um tempo. Aqui são as linhas, ó. Esse leilão, por exemplo, tem linha 1, linha 2, linha A, linha B, linha C, linha D. São todos acontecendo ao mesmo tempo. Isso aqui é para deixar o neguinho doido, neguinho doido, tá bom? Vamos tentar entrar aqui na Califórnia. Vamos pegar aqui um raio de 200 milhas. Vamos ver o que a gente encontra. Nós temos um leilão aqui em Sacramento. Vamos entrar aqui e ver o que a gente consegue aqui. Estava dando um probleminha para entrar. Vamos ver se entra. Ó, nós temos três linhas de leilões aqui em Sacramento. Linha A, linha B e linha C. Vamos entrar na linha A e depois a gente puxa as outras. Leilão tá rodando. Olha lá, pessoal. Como que funciona o leilão, hein? O leilão tá rodando. Por isso que você tem que estudar o carro que você quer. Porque olha a velocidade que é. Já vou comentar aqui com vocês. Vamos ver se a gente consegue adicionar aqui mais alguma linha. Nós temos aqui, ó. No Kansas. Eu quero Califórnia. Califórnia, gente. Hoje não tem nenhum leilão da Califórnia. Vamos ver. Não temos Califórnia. Não temos. Então vamos colocar aqui outras linhas só para vocês verem como que ele é dinâmico. Aqui, Sacramento. No Progress. O que ele me mostrou o Sacramento? Deixa eu pôr o Sacramento aqui. O que houve lá? Tá tudo bem? Passou pra ele? Ok. Então estamos aqui, ó. Nós temos essas três linhas de leilões aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma do ladinho da outra. Sem fechar, né? Sem fazer o que eu fiz da outra vez. Eu me apavorei. Vamos colocar aqui, médium. Aham. Aqui, médium. Olha lá. Consegui. Vamos ver se vocês estão vendo direitinho. Pessoal, aqui é o leilão correndo. É o leilão acontecendo. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Nós temos esse Ford Fusion aqui, ó. O preço dele aqui, ó. 825 dólares. 825 dólares. Verão, vão dando lance aqui, ó. Bide 800. 850. 800. Aqui é o próximo Bide, ó. 925. Tá vendo? As pessoas estão dando lance. Esse pessoal já estudou o carro. Já viu o carro, né? Vai passando as fotos do carro. Tá vendo? Tá em progresso. 1625. Ó. Duas chaves. Tá vendo? Chave reserva. 2017 Fusion SE. Essa corzinha aqui parece que é um pretinho. Aqui estão as... Ó. Run and Drive. Esse carro tá muito bom. Esse carro tá incrível. Olha lá. Gasolina. Turbo. Cinza. Olha. Um cinza escuro. E vamos ver que mais informação que a gente tem aqui, ó. Aqui são os lances. Olha lá. Leilão. Bide Inclusive. Já foi. Pum. Já foi. Eu nem vi o preço que ele foi arrematado. Porque eu tava olhando outros dados aqui. Ó. Bide Inclusive. Fechou. Esse aqui, ó. Próximo. Vamos ver esse aqui, ó. Ford Escape. Ford Escape. 2012. Olha lá. 775. 825. Estão dando um lance aqui, tá vendo? Por que que eu não tô disponível aqui pra dar lance? Porque eu não posso, né, pessoal? Não posso dar lance, né? Deixa eu mostrar minha carinha aqui pra vocês. Eu não posso dar lance. Essa conta é uma conta que você... Que vai abrir aí a sua conta no milão. É isso sim que você vai ver. Então, eu tô mostrando pra vocês. Quando você... O dealer consegue dar o lance aqui. Nós não. A gente só tá aqui pra circo de curioso. Vou deixar aqui rodando o milão pra vocês. Olha lá, gente. É muito carro. É muita oportunidade. Muita oportunidade, tá bom? Vamos olhar lá. Vamos olhar lá. Olha, gente. Olha essa... Olha esse aqui que entrou. Hyundai Elantra. Ele tá batidinho ali na lateral. Né? Parece que ele tem uma batidinha ali. Vai passando aqui as informações. Ó. 825. 800. Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Começa a diminuir o tempo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o tempo que você tem. Olha lá. Leilão fechado. Já foi. Entendeu? Aqui já entrou outro. Vamos ver esse aqui, ó. Mazda. Olha que legal. Gente, olha essa Mercedes. 575 dólares. Olha que incrível. Olha essa Mercedes também. 2007. Tá batido aqui na frente. Ó. 19.800 lindas. Será que é isso mesmo? Tá bem nova. Olha lá. Motorzinho dela. Olha esse Lexus 2014. Já é um preço mais alto, ó. Esse carro tá muito... Provavelmente o carro tá bom. Ele não tem nenhum problema. Ele deve ser o Roll and Drive. Vamos ver lá, ó. Tá na Califórnia. Taxa do DMV aqui, ó. 402. Pra fazer o título. Então é esse valor aqui, ó. 4.425. Vai acabar? Vai acabar? Fechou. Fechou por 400... 4.425. Mais as taxas. Mais o leilão. Esse carro deve ter saído aí uns 5. 5.300. Mais ou menos. Entendeu? Entendeu como que funciona? Agora nós vamos deixar aqui o leilão rodando pra vocês. Pra vocês acompanharem. É isso aí. Olha lá, ó. Ford Fiesta SE 2017. Eu comprei uma vez o Ford Fiesta. Só que o carro era manual, gente. Eu não percebi. Na hora que eu fiz a checagem e avaliação, eu comprei um carro manual. É muito raro você achar um carro manual aqui nos Estados Unidos. É quase impossível. Eu fiz essa destreza maravilhosa. Olha lá. Olha aqui quanto lança de uma vez, ó. Carrinho Toyota Prius 5. Gente, Toyota Prius é o menina dos olhos aqui nos Estados Unidos. Todo mundo quer um Toyota Prius. Toyota Prius é um carro muito bom, muito econômico. Olha lá, ó. Foi. 1.475. Vocês viram que apareceu aqui uma IF? Vocês viram ali? Olha se aparece mais um. O que que acontece? Quando aparece IF, significa o seguinte. O valor que foi arrematado o carro é menor do que o valor que o dono gostaria de vender. Então, se ele foi ali, acho que fechou em 1.500 e pouco. Quando aparece IF, CLOSED significa só vai ser aceito esse leilão, só vai realmente ser aceito o preço se o vendedor aceitar o preço. Porque provavelmente ele colocou um preço mínimo. Então, ele coloca lá. Eu quero que esse carro seja vendido por, no mínimo, 2.500 dólares. Se ele fechou em 1.700, então eles vão consultar. Ó, fechou em 1.700. Vende sim ou não? Se ele falar sim, o leilão finaliza. Se ele falar não, o carro volta para o leilão. É cancelado e ele volta para tentar de novo chegar no preço mínimo que ele quer. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Continuando. Silverado, 2005. Olha aqui. Nós temos... O que mais aqui? Olha aqui. O Hyundai Elantra SE 2018. Olha o preço desse carro. 1.625, 1.675, 1.725. Olha lá, tá acabando o tempo. Ó, tem bastante gente dando lance nele. Bastante gente dando lance. O carro parece que tá bom. Vamos ver. 1.800. Mas, gente, um carro 2018. Um Elantra. Por 2.000. Ó, já tá em 2.000. 2.025. Ele tá muito bom, né? Olha esse Mustang, pessoal. Olha esse Mustang. 4.200 está caro, hein? E tá batido, hein? Não. Voltando aqui pro Elantra. 2.000. Vai fechar, vai fechar, vai fechar. Dera o lance. Vai fechar, vai fechar, vai fechar, vai fechar. 2.225. E ainda mais fechou. Pum! Vendeu por 2.175 dólares. Aquele Elantra tava muito bom. Esse Mustang aqui, ó. Já tá em 5.000. Gente, o Mustang tá destruído na frente. Normalmente o pessoal compra, às vezes, pra reposição de peça, né? Porque o Mustang 2018, ó lá. Fechou. 5.050. Provavelmente esse carro finaliza aí, uns 7.000 dólares. Olha esse Jeep Grand Cherokee. 4P4. Olha lá. 12.000. 14.000. Nossa, muito lance. 14.525. Vamos ver. Ela tá rolling drive. Ela tá bonita, hein? Transmissão. Com danos, ó. Danos na transmissão esse carro. Problema mecânico. 72.000 milhas. Tá na Flórida. Aí eu peguei sacramento, já vim em Flórida. Eu não tô entendendo nada. Parece carro da Flórida. Olha lá, ó. Clear. Dealer only. Califórnia. Esse carro, só um dealer pode comprar. Um X... Um quê? Uma QX60 da Infinity. Luxe. Olha esse carro, gente. Tá sensacional esse carro. Fechou por 24.000. Muito rápido. É muito dinâmico. Vou deixar vocês aqui. Vou parar de falar um pouquinho, tá bom? Vou deixar vocês assistindo. O que vocês estão achando? Deixa seu comentário aqui pra mim. Deixa aí no chat. O pessoal tá perguntando aqui. Como fazer para participar do leilão? Vamos lá. Vamos lá, gente. Participa. Nós já vamos estar passando aqui pra vocês todas as informações, ok? Como que a gente... Como que vocês fazem para participar deste leilão? Como que eu faço pra comprar um carro que eu tô vendo aqui? Como que eu faço? Como que eu faço? Eu quero comprar. Entra em contato com a gente, pessoal. Vou deixar aqui no chat o nosso... Tem na descrição do vídeo o nosso telefone. Tá bom? Eita! Tem aqui no nosso... Na descrição o nosso WhatsApp, tá bom? Eu tô tentando colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu consigo aqui adicionar. Enquanto isso, vocês vão vendo aí. O leilão vai participando. Vai me falando aí o que você acha. Nós vamos estar aqui ao vivo. Todos os dias. De segunda a quinta. Das nove e meia em diante. Mostrando pra vocês o leilão de carros ao vivo. Nós estamos na Califórnia. Mas estaremos em outros estados em breve. Não se preocupe. Estaremos mostrando vários estados, ok? Não se preocupe. Vou deixar aqui também, pessoal, pra vocês, na descrição aqui do vídeo, como que vocês fazem pra acessar o site, pra vocês... Eu tô vendo o cadastro de vocês, tá bom? Tem vários sites de leilão. Aqui nos Estados Unidos. Nós vamos estar trabalhando com esse. Ok? Porque é um site bem... Tem uma boa referência. É um site... É um site muito renomado, tá bom? E acho que ele cumpre todos os requisitos aí que a gente precisa. Olha lá. Vamos ver. Dodge Challenger. Equinox. Kia Forte. Três carros bons de uma vez. Esse Dodge dá batido na frente, dá um pouquinho na lateral ali, ó. Mas é um carro que tá em boas condições. Um bom carro. Olha esse Kia Forte aí. 2017. Carro top. Run and Drive. Carro não tem nada. Vamos ver. Primary Damage traseira. Olha o Damage dele, ó. Para choque traseiro, o lado esquerdo tá um pouquinho amassadinho, gente. Isso é fácil de resolver. Coisa fácil. Coisa barata de resolver. Gente, quanta coisa. Tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Eu acho que o pessoal no Brasil vai olhar isso aqui e vai ficar doido, porque o preço dos carros aqui é surreal aqui nos Estados Unidos. Carro em leilão ainda é uma coisa de louco, tá bom? É muito top mesmo. Olha lá. Missão Versa. Olha esse Missão Versa. R$ 1.575. Tá batidão na frente. Aí eu já não sei te falar se é um bom negócio, tá? Se vale a pena, se conceda. Não deve ficar barato. E, ó lá. Fechou por R$ 1.625. Olha essa BMW. Tem uma BMW branca. Aparentemente, a BMW tá top também. Interaça. Tá interaça. R$ 6.875. Ela tá batida na lateral. Já fechou. R$ 6.825. Já foi embora. Próximo. Vamos ver um outro aí. Que não esteja tão destruído. Não é sempre um carimbão. Esse frio aí destruído. Tem uma BMW aí, ó. Outra BMW. BMW, R$ 6.550. Bem batida. Bem batida. Eu não sei dizer, pessoal, que esses carros muito batidos assim, normalmente é pra retirada de peça, né? Eu não sei se compensa. Olha essa Mercedes também. Porque a lateral dela tá bem destruída. A lateral dela tá bem destruída. Ela tá em T. Não, não. A lateral destruiu. Chevrolet Equinox. Olha lá. R$ 4.000. R$ 4.000. O carro tá muito bom, hein? Oitocentos. Oitocentos. Olha aqui, gente. Meu Deus. Um Dodge Charlinger. Não, um Dodge Dart. Um Dodge Dart. R$ 925. Não é possível. O carro tá... O carro valeu por R$ 1.000, gente. Ryan Drive. Chaves presentes. O carro tá ótimo. Ó, fechou por R$ 1.000. R$ 1.000. Não é possível. Muito barato. Muito barato esse carro. Nossa. Olha aqui. Toyota Sienna. Gente, a Toyota Sienna é um carro muito... Bom. Muito disputado aqui. Ela tá bem alta de milhagem. Já é um carro de 2005. Mais R$ 225.000 milhas pra Toyota, gente. É nada. Olha lá. Foi embora por R$ 750 dólares. Uma Toyota Sienna. Lembrando que tem as taxas, né? Tem mais o frete, tudo. Esse carro ainda... Sempre põe mais R$ 1.000 dólares do que fechou o leilão, né? Olha lá. Esse Equinox também foi embora por R$ 7.000. Esse carro... Esse carro caro. Olha aqui um Jaguar. R$ 2004, gente. R$ 600... R$ 700 dólares. Vamos lá. R$ 675. Dá-lhe uma. Dá-lhe duas. Dá-lhe três. Quem será que vai comprar, hein? Tá com uma batidinha na frente. O carro tá inteira. Ah, socorro. O carro é bonito, hein? Nossa. Tá indo embora por R$ 750. R$ 750. R$ 750. Tá em Lodi, Califórnia. Nossa. Olha lá o motor do carro. Esse carro tá abandonado, hein? A chavezinha dele. Foi embora por R$ 750 dólares. Caraca, mano. Um Jaguar, velho. Olha essa BMW 2011 Azuzon aqui. Essa Ford Explorer também tá bonita. E essa aqui, outra Mercedes. Dá pra ficar doido, né? Olhando. Vocês sabem que pode abrir aqui até 10 telas nesse leilão. É muito leilão. Vou deixar vocês aí assistindo. Já volto. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto